E até que enfim o setor imobiliário de Goiás começa a apresentar melhora nas vendas é tudo com muita cautela ainda, mas já é possível ver um cenário melhor e isso é bom para quem vende e para quem já começa a recuperar o poder de compra Os números divulgados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás foram muito bem comemorados Segundo os dados, houve um aumento de 22% nas vendas de imóveis nos últimos dois anos Em 2016 foram vendidas 4.209 unidades em Aparecida e Goiânia e 5.169 no ano passado Ainda segundo a pesquisa, também houve um crescimento da venda líquida dos imóveis A venda líquida é quando se tira o prejuízo dos extratos São aqueles casos em que o cliente desiste da compra durante o financiamento Em 2016 foram 1 bilhão e 100 milhões de reais de venda líquida contra 2 bilhões e meio em 2017 As pessoas têm que pensar bem antes de comprar o imóvel e comprando não pode desistir porque a justiça, os juízes, pensando que está protegendo o consumidor ele está penalizando aquele grupo que quer o apartamento Muitas vezes se você começa a devolver muitas unidades de um prédio você vai inviabilizar aquele prédio Então tem que ter muito cuidado, faça as contas comprometa no máximo um terço da sua renda familiar para não ter problema e compre o seu imóvel Apesar do vilão do destrato, o setor imobiliário também comemora a valorização de 5% dos imóveis em Aparecida e Goiânia Um aumento real acima da inflação que foi de 2,95% no ano passado As construtoras estavam meio receosas com a crise mas agora com os bons ventos soprando a favor do mercado imobiliário são esperados pelo menos para este ano 4 mil novos lançamentos de imóveis em Aparecida e Goiânia Mesmo sendo um ano eleitoral a gente acredita que os juros vão continuar baixos e vai ter oferta de crédito tanto por parte da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil como também dos bancos privados E isso ajuda, porque o nosso negócio depende do financiamento O juro estando baixo, a prestação do imóvel também está baixa Isso facilita a vida de quem quer comprar Vamos lá Obrigado.